E aí galera ligado no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje vou ensinar para vocês como adicionar vídeos às suas playlists ou listas de reprodução do YouTube automaticamente. Primeiro esteja logado no seu canal, em seguida vá a página inicial do YouTube, clique em playlist, escolha a playlist que você deseja adicionar esse recurso automaticamente. Eu vou escolher a opção Blog Blogger, aqui eu já tenho alguns vídeos que foram adicionados a essa playlist, em seguida vou aqui em configurações da playlist, adicionadas automaticamente, vai aparecer a seguinte mensagem, Defina as regras de adição automática de vídeos a esta playlist, novos vídeos que atentam a qualquer destas regras serão adicionados automaticamente. Então eu tenho algumas regras aqui que devem ser seguidas, em relação ao título que contém esta palavra chave, ou que a descrição contém esta palavra chave, ou que as tags que contenham alguma destas palavras serão as chaves para poder colocar automaticamente o vídeo na sua playlist. Nesta playlist, como é relacionada ao blog, eu vou colocar Blogger, essa playlist é totalmente relacionada ao Blogger, eu não vou colocar mais outras palavras chaves que tenho aqui no título, porque pode acontecer de virar uma grande mistureira. Então eu vou colocar aqui, adicionar regras, e aqui na parte de baixo, no outro, eu vou colocar Tag, e vou, Blogger. Eu não vou adicionar a opção aqui de descrição, porque sempre na descrição eu costumo colocar alguma outra coisa relacionada para indicar, ou falar de alguma coisa, e pode acontecer de um vídeo que não é relacionado ao Blogger, e automaticamente para esta playlist. Então eu vou excluir esta opção. Agora que eu tenho aqui as regras já adicionadas aqui a minha playlist, vai facilitar em que para mim? Geralmente, fica mais fácil para a gente ter algumas palavras chaves aqui automáticas, e os vídeos sendo adicionados automaticamente. Pois, pode acontecer que algum vídeo fique para trás, e não seja adicionado a nossa playlist. Quando você já tem algumas regras básicas aqui a serem seguidas, não tem esse problema de esquecer, ou algum vídeo ficar para trás. Se você colocou todos os nomes que você queira, então basta você vir aqui, salvar, e pronto. Automaticamente, todos os vídeos que forem enviados com a palavra Blogger, serão colocados automaticamente nesta playlist. É um vídeo bem simples, é um vídeo bem fácil, e vai ser de grande ajuda na hora de você enviar seus vídeos para o YouTube. Pois, assim não tem risco de você esquecer nenhum vídeo para trás. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou inscreva-se no canal e não perca mais novidades. Muito obrigado por acompanhar o vídeo, e valeu pessoal, até mais. Tchau, tchau. Tchau.